Salve, salve galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo? Eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Seja muito bem-vindo ao meu canal, onde nós sempre estamos abordando as questões relacionadas ao mundo do transporte. Bom galera, vamos falar sobre as inovações de frock que vão ser durante esses últimos dias. Eu estou um pouquinho atrasado, eu sei, mas é importante a gente sempre trazer as informações. Lembrando a todos, se o YouTube não te notificar, passe todos os dias aí no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seus comentários aí, deixe que esteja de forma educada, são sempre bem-vindos aí a opinião do pessoal. E também é importante lembrar o seguinte, canal de cortes, canal secundário, deixa o pessoal nos comentários, o Pix, para quem quiser ajudar o canal de alguma forma. Também temos o clube Seja Membro, se as pessoas querem ajudar o canal também mensalmente, página lá no Facebook e meu Instagram. Então, vocês me sigam por lá. Bom galera, sem perca de tempo aí, né, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 28, vai amanhã provavelmente, né, dia 29. Então, vamos falar para vocês as inovações de frock que aconteceram durante os últimos dias. Sim, bora então. Bom galera, começando aí com as inovações de frota, a empresa JJTC da cidade de Ibitiara, na Bahia, está adquirindo duas unidades do novo comigo campeão em 20 TD, sobre o chassis Scania K458x2 de 15 metros. Segunda inovação de frota, a empresa Starbell, transporte e turismo de Santa Isabel, está adquirindo uma unidade do Marco Polo Viajo 800, sobre o chassis Mercedes Benz, o FD721 BlueTec 5. Terceira atualização aí, né, da empresa Aviação Juíno, eu disse que eu não tinha certeza que chassis que era, eu estava em dúvida entre Volvo e Scania, né. Bom, Aviação Juíno da cidade de Juíno do Mato Grosso, está adquirindo uma unidade do Marco Polo para a de G8 1200, sobre o chassis Volvo B460R Euro 6. Quarta inovação de frota, a empresa Expresso Ecreio da cidade do Rio de Janeiro, está adquirindo a unidade do Mascarello Elo, sobre o chassis Mercedes Benz, o FD721 BlueTec 6. Quinta inovação de frota, a empresa Nossa Senhora da Penha, do Grupo Comporte, está adquirindo as primeiras unidades ao buscar leito cama. Os veículos vêm com o lote do prefixo 63000, sobre o chassis Mercedes Benz O500 RSD BlueTec 6. Vale lembrar também aí que as outras empresas do Grupo Comporte, né, estão adquirindo veículos, inclusive o NB1. Ah, essa unidade aí é 380 cavalos, né? Sexta inovação de frota, a empresa Guaçutur, com sede em Cascavel, no Paraná, está adquirindo duas unidades do Marco Polo G8 1800 DD, os carros também sobram o chassis Scania K450C 8x2 de 15 metros. Sétima inovação de frota, o cantor Kevin John, né, acho que ele é salvador, se eu não tenho lá na Bahia, está adquirindo uma unidade do Marco Polo G8 1800 DD, sobre o chassis Scania K450C 8x2 de 15 metros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oitava inovação de frota, a empresa Aviação Cruz de Malta Turismo, na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, está adquirindo uma unidade do Marco Polo G8 1800 DD, sobre o chassis Scania K450C 6x2, aliás, K410, tá? Não sei se eu estou com 450, né? 6x2, né? Na inovação de frota, a empresa Buena Viagem, na cidade de Araguaína, no Tocantins, está adquirindo uma unidade do Marco Polo G8 1800 DD, sobre o chassis Scania K450C 8x2 de 15 metros. 19ª renovação de frota, a empresa Novo Horizonte, da cidade de Manaus, no Amazonas, está adquirindo uma unidade do Comil Versace Gold, sobre o chassis Volkswagen 1730S, Euro 6. 11ª renovação de frota, a empresa Marlu Turismo, na cidade do Rio de Janeiro, está adquirindo uma unidade do Marco Polo, para a G8 1800 DD, sobre o chassis Scania K410C, Euro 6. 12ª renovação de frota, a empresa Tursan, Turismo Santo André, está adquirindo 10 unidades do Mascareiro Gramico S3, sobre o chassis Volkswagen 980S, Euro 6. 13ª renovação, uma atualização, né? A empresa Xavier Tour, com sede em Turma Unim, em Minas Gerais, está adquirindo, além dos dois DDs G8, a empresa também está adquirindo duas unidades do Marco Polo G8 1600 LD, sobre o chassis Scania K410 6x2. Olha só, gente! o ônibus novinho, chegou sexta-feira, não tem nem uma semana que chegou o ônibus, vou mostrar para vocês o ônibus, os buses Scania K410, vão viajar. Olha o que Deus faz, olha! Deus é Deus do melhor, olha! As questões de filmar, para mostrar os pais, o conforto que os seus filhos vão ter, o motorista, que tem experiência, é júnior, olha que novinho, está lacrado, brinquei com o Passu Manderlei, com a ONU Zé Palmeirense, ar-condicionado, é claro, um ônibus top, Xavier Turismo, ônibus novinho, cheirinho de novo, gente, pensa, décima quarta na ação de frota, a Expresso Guanabara, com sede em Fortaleza, no Ceará, está adquirindo mais seis unidades, do Marco Polo G8, 1800 DD, sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSD, com 450 cavalos de potência, e a última renovação, a empresa levaram em transportes, com sede em São José do Rio Preto, está adquirindo duas unidades, do Marco Polo G8, 1800 DD, sobre o chassi Scania K410C, Euro 6, Bom, galera, então, essa aí foram as inovações de frota que vão ser durante esses últimos dias, espero que vocês gostem do vídeo, deixem aquele like, se inscrevam no canal, e ativem as notificações, e até o próximo vídeo aí, e eu fui, galera. E aí, e aí, O que é isso?